Outro dia, eu orei por uma mãe, um pai, que a filha tinha ido embora, 17 anos, tinha ido embora. E ela deixou uma carta pra mãe, que quando o pai me falou o conteúdo da carta, eu pensei, essa moça foi embora, e qualquer um outro filho ou uma outra filha teria o mesmo desejo se tivesse uma mãe assim. Ela chama a mãe de intragável, insuportável, indesejável, desequilibrada, ingrata. Ela chama a mãe assim, de uma mulher bipolar, e ela no final da carta colocou, e eu não sei até quando o pai vai te suportar. Abra a sua Bíblia, desculpe, a sua Bíblia, em Provérbios capítulo 31, a partir do verso de número 10. Provérbios 31, a partir do verso de número 10, diz assim, Mulher virtuosa, quem a achara? No original hebraico, virtuosa tem a ver com excelente. Então, se lêssemos a partir do original, ficaria assim, Mulher excelente, quem a achará? O que significa dizer, é que não são todas, não são todas. Mulher excelente, quem a achará? O seu valor, muito excede, ou de finas, ou de rubins, ou de finas joias, o seu valor. Eu gostaria que você grifasse, ó, o seu valor. Mulher excelente, quem a achará? O seu valor, muito excede, o de rubins, ou de finas joias. Há muitas mulheres que estão deprimidas, desanimadas. Tem muitas mulheres que estão pensando em desistir. Pensando em abandonar suas armas e se render à depressão, se render à crise de ansiedade, síndrome do pânico. Tudo porque elas estão vivendo uma crise de valor próprio. Uma crise de identidade. Elas não têm muita certeza de quem elas são. Elas não têm muita certeza de quem elas são. Eu ainda lembrava ontem, numa conversa com um amigo, sobre uma palavra que eu ministrei em nossa igreja, com base naquele paralítico que foi levado por quatro amigos à presença de Jesus. Lembram? Aqueles quatro amigos que foram levados à presença de Jesus por quatro... Aquele rapaz que foi levado por... Abriram o telhado, baixaram o leito onde ele estava, paralítico, coxo, enfermo, deficiente. E quando ele chega na presença de Jesus, o texto diz que Jesus, vendo a fé dos quatro homens, disse ao paralítico, ao homem doente, ao homem deficiente que estava naquele leito, naquela, talvez mais para uma maca, Jesus disse assim, filho. Filho. Jesus não disse homem. Jesus não disse José, João, Abraão. Qual é o nome dele? Isaac. Isaac. Não. Jesus disse filho. Por que que Jesus usou essa forma de se dirigir àquele homem? Filho. Permita-me usar a minha imaginação, conjecturar aqui. Será que ele não tinha um problema de identidade quanto a sua filiação? Ele era um paralítico, ele era um coxo, ele era um deficiente. Será que ele não foi abandonado por seus pais? Será que ele tinha um pai vivo, mas se sentia órfão? Será que as pessoas não o definiam a partir da sua doença, a partir da sua enfermidade? Quem falou? Ah, o coxinho. Quem falou? Ah, o da cama. Quem falou? Aquele cara aqui, o paralítico. Muitas pessoas são definidas a partir do seu problema. Muitas pessoas são definidas a partir da sua deficiência. O gordo, o cego, o magro, o corcundo, não é? Ah, o... Aquele sem dedo, aquele sem mão. Ah, o sem orelha, o careca, sei lá. Muitas pessoas são definidas pela sua fraqueza, pela sua deficiência, pelo seu pecado, pelo seu problema. Mas Jesus olha para ele com um olhar paternal. E não o define pelo seu problema, não o define pela sua paralisia. Jesus olha para ele e diz, filho, porque esse é o olhar de Deus para comigo e para com você, apesar das nossas deficiências. Apesar da nossa paralisia emocional, nossa paralisia espiritual, apesar das nossas enfermidades, quando Deus olha para mim, Deus olha para você, quando Deus olha para nós, ele nos olha com um olhar paternal. Ele nos vê como filho. Isso, Deus nos vê como filho. Deus te vê como filha. Deus te vê como filha. Filho, os teus pecados estão perdoados. Quando Deus olha para o mais vil pecador, ele olha como pai. Ele não olha como patrão, como juiz, como déspota, não é? não. Ele olha como pai. Por isso, eu gostaria que você, mulher, entendesse isso. Você é filha. E quando você entende que você é filha de Deus, você reconhece o seu valor. Porque quem é filha de Deus é filha do rei. e tem que se ver como princesa. Quem reconhece que é filha de Deus tem que se ver como muito especial. Porque o seu pai é o senhor da glória. É o criador do universo. É aquele que tudo vê, que tudo pode, que tudo conhece, que tudo sonda, que tudo esquadrinha. você é filha. Mulher excelente, mulher virtuosa. Quem achará o seu valor? Ainda que você tenha sido abandonada pelos pais, e você tenha sido criada por pessoas no orfanato, ainda que você tenha sido abandonada pelo namorado, pelo noivo, pelo marido, a Bíblia diz que você é filha e o seu valor é muito maior do que a mais fina joia. Palavra de Deus para o seu coração mulher mulher nesta manhã. Levante a sua cabeça. Deixe um brilho aparecer nos teus olhos. Viva como filha, porque o seu valor é muito maior do que rubis, do que a mais fina joia. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Você tem valor. Dá para você bater no seu peito agora assim e dizer eu tenho valor porque sou filha de Deus. Eu tenho valor porque sou filho de Deus. Nós temos valor porque nós somos filhos de Deus. Seu valor. Verso 11 O coração do seu marido está nela confiado. O coração do seu marido está nela confiado. O marido também a vê de maneira muito especial. Essa mulher tem um comportamento tão diferenciado. Essa mulher excelente, essa mulher virtuosa, essa mulher que reconhece o seu valor, ela tem um comportamento tão diferenciado que o coração do seu marido, o coração do seu marido está nela confiado. Ela inspira o marido, ela os filhos, ela inspira a casa e a ela nenhuma fazenda faltará. É interessante que a atitude dessa mulher de provérbios 31 é excelente. A virtude desta mulher de provérbios 31 que precisa ou que reconhece o seu valor, a sua importância, faz o coração do marido confiar nela. Aí diz no verso 12, ela lhe faz bem e não mal. A mulher excelente, ela é bondosa. prevalece na fala dela, na atitude dela, no comportamento dela. Mulher excelente, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. muitas vezes a mulher tem um problema de bipolaridade. Ela está de um jeito na segunda, de outro jeito na terça, de outro jeito na quarta, de outro jeito na quinta. Ela tem meio que um comportamento bipolar, trazendo uma insegurança enorme para o marido e para os filhos. Mas aqui a gente percebe uma mulher constante, uma mulher equilibrada, uma mulher que faz o bem e fazer o bem é uma decisão de quem é filha de Deus, de quem reconhece o seu valor, de quem entendeu sua missão, o seu propósito de vida como filha de Deus. Se eu sou filho de Deus, logo a natureza do meu pai precisa se manifestar em mim. Se você é filha de Deus, filho de Deus, a natureza do pai precisa se manifestar em você. Por isso que esta mulher faz bem e não mal todos os dias da sua vida. ela faz o bem para o marido e aquela que faz o bem para o marido ela faz o bem para os filhos também e aquela que faz o bem para os filhos ela faz o bem para nora para sogra Para o genro Ela faz o bem para o sogro Aquela que é nora Ela faz o bem para a mãe Para os irmãos, para os cunhados Essa mulher está comprometida com o bem Ela está comprometida com a bondade Ela quer transbordar amor na vida de todos Essa é a mulher excelente Essa é a mulher virtuosa Essa é a mulher que tem consciência do seu valor Ela lhe faz bem e não mal E não é só na segunda Não é só quando ela acha que deve É todos os dias Todos os dias Sabe gente Decisão decide a nossa vida Decisão decide o nosso destino Decisão decide a nossa história A mulher excelente Ela decidiu Ser instrumento de bênção E nunca de maldição Ser instrumento da graça E nunca da desgraça Ser instrumento de vida E não de morte Ser instrumento de paz E não promotora de guerra E no verso de número 13 Diz Busca lã e linho E trabalha de boa vontade Com as suas mãos Verbo Nos fala de ação Essa mulher Ela é proativa Essa mulher excelente Que reconhece o seu valor E que decidiu fazer só o bem Como filha de Deus Ela é proativa Ela é uma pessoa de iniciativa Ela é uma pessoa disposta A fazer além Mais E o texto diz Busca lã e linho E trabalha De boa vontade Com as suas mãos Ela viu no trabalho Algo De valor Que a faz Se sentir útil Importante Dentro e fora de casa Presta atenção Que ela busca lã E linho E trabalha De boa vontade Espontaneamente Aqui eu vejo uma mulher É interessante Que esses dias Um marido me perguntou Pastor Josué É errado o marido Pedir Mandar A esposa Trabalhar É interessante Que aqui O marido não precisa mandar O pai aqui Não precisa mandar Os filhos aqui Não precisam falar nada O texto está dito Que ela Busca lã e linho E trabalha De boa vontade Com as suas Mãos Ela olha o trabalho Não como maldição Mas como bênção Ela olha o trabalho Não como algo ruim Mas como Algo bom Ela olha o trabalho Com positividade Com otimismo Para ela Trabalhar Faz bem Trabalhar É importante Trabalhar É necessário E no verso 14 Diz É como O navio Mercante Que De longe Traz O seu pão Essa é uma mulher Disposta Essa é uma mulher Que se for necessário Ela faz uma longa viagem Pensando no bem estar Da família Pensando no bem estar Do marido Pensando no bem estar De todos É É para Contribuir Vai ajudar Vai agregar Então eu vou fazer Uma longa viagem Vou de navio Se for necessário De avião De carro De ônibus Diz Diz que ela é como Um navio Mercante Que de longe Traz o seu pão Essa mulher Tem uma Pré Disposição Para enfrentar Distância Se for necessário Para trazer O que A família Precisa No verso No verso de número 15 Diz Ainda de noite Se levanta E dá mantimento A sua casa E a tarefa As suas servas Ela não tem problema Se for necessário Levantar Logo pela manhã Para atender Uma necessidade Da família Ainda de noite Ou seja De madrugada Bem cedo Ela levanta Algumas mulheres Querem vencer Na vida Mas elas sofrem De uma doença Chamada Preguicite aguda Se for para levantar Como nós estamos aqui Logo pela manhã Ela diria Não 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 vou entrar nisso Não Mas Há algo especial Que você pode receber Logo pela manhã Ah não Deixa para outro Deixa para outra Eu 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 tenho que dormir Até as 10 Eu tenho Eu tenho que dormir Até as 11 Essa mulher não Essa mulher excelente Que reconhece O seu valor Como filha de Deus Que o marido Confia Nela Que ela decidiu Fazer bem E não mal Todos os dias Da sua vida Que trabalha De boa vontade Que se preciso Como navio mercante Ela vai Longe Buscar O pão Essa mulher Se for preciso Ela levanta 4 horas da manhã 5 horas da manhã 6 horas da manhã Ela não tem problema E aí no verso De número 15 Diz que ela Dá mantimento A sua casa E tarefa A suas servas Ela Ela é colaboradora Ela tem colaboradoras Ela tem ajudantes Mas ela Administra Ela lidera Ela gerencia As demandas Da sua casa No verso De número 16 Diz que ela Examina uma herdade E adquire-a Planta uma vinha Com fruto De suas mãos Ela Ela é uma mulher Extremamente ativa Participativa Ela é uma mulher Capaz de examinar Uma propriedade E capaz de Comprar Esta propriedade Veja que esta Uma mulher Que ela não está Restrita Presa Ao território Do lar Ela tem uma visão Para fora do lar Ela enxerga Para fora do lar Ela é uma mulher Participativa Uma mulher ativa Uma mulher dinâmica Uma mulher que se envolve Com os negócios Da casa Da família E ela está Ao lado do marido Agora é interessante Terminando Para orar Com você Agora Essa mulher Ela é Inspiradora Deixa eu fazer Uma pergunta Antes de orar Para você Você é uma mulher Inspiradora? Aqui em Provébios 28 e 29 Diz assim Levantam-se seus filhos E chamam-na Bem-aventurada Como também Seu marido Que a louva Dizendo Muitas filhas Agiram Virtuosamente Mas tu A todas É Superior Ela Inspira Os filhos E ela Inspira O marido O seu falar A sua atitude O seu comportamento A sua maneira De ser É uma inspiração Para os seus filhos É uma inspiração Para o seu marido Outro dia Eu Orei Por Uma mãe Um pai Que a filha Tinha ido embora 17 anos Tinha ido embora E ela deixou Uma carta Para a mãe Que quando o pai Me falou O conteúdo Da carta Eu pensei Essa moça Foi embora E qualquer Um outro filho Ou uma outra filha Teria o mesmo desejo Se tivesse uma mãe Assim Ela chama a mãe De intragável Insuportável Indesejável Desequilibrada Ingrata Ela chama a mãe Assim De uma mulher bipolar E ela No final da carta Colocou E eu não sei Até quando O pai Vai te suportar